Olá galerinha, mais top aí, galerinha vou estar fazendo mais um vídeo aí para vocês ensinando um segredinho aí para você estar preparando a sua cera bruta para poder chegar até no ponto passo a passo até chegar no ponto de você estar levando aí para trocar em troca de cera violada ou você fazendo a sua própria cera aí, se você tiver os equipamentos eu por enquanto não tenho, então eu derreto a minha cera e levo em uma comparativa que eu tenho aqui para trocar e quero ver se eu faço essa sequência de vídeo para vocês vai ter outros vídeos entrando nesse vídeo que eu estou fazendo com certeza e aí galerinha então quero tá explicando para vocês aí eu tive um interrompimento aqui rápido eu assustei achei que era criação mas era um senhorzinho ali buscando uma lenha então pessoal tive outro interrompimento aí mas eu não sei como é que foi mas eu acho que vai dar certo aí o vídeo então pessoal aqui eu trouxe na minha moto um balde cheio de cera mas tem muito mel sempre fica pessoal sempre aquela cera que você corta além de você pôr para escorrer todo mel e ainda sempre fica úmido de mel aí o que é que eu vou fazer pessoal aqui tem uma piária aqui é um dos meus favoritos em cima da pedra aí eu ensinei como fazer ele a montar os cavaletes tem aí no canal e aqui pessoal eu tô com as melgueiras e tem algumas para completar então esse mel que elas vai tirar nesse balde ela com certeza vai completar as melgueiras aí de novo vai completar algumas melgueiras que tá faltando aqui tem uma rocha né uma pedra que é um lugar muito bacana é fácil acesso aqui e quero tá aí ensinando e explicando para vocês como deve fazer eu trago essa cera e bota aqui para elas chupar todo o mel porque você derreter sua cera não pode ter mel pessoal é vai atrapalhar muito a sua cera então vai ter mancha não vai ter uma uma cera bonitinha carinha então você vai estar usando ela para alimentar as abelhas e ainda pôr nela no ponto certinho para você tá frevendo ela e fazendo o processo eu vou tá fazendo isso tudo para vocês da forma artesanal da forma manual tudo passo a passo para vocês primeiro vídeo é esse aqui que é o processo que as abelhas vai fazer a limpeza do mel e depois vou fazer o vídeo fervendo ela preparando ela derretendo ela até ficar na cera bruta aí para vocês beleza vamos lá vou estar explicando tudo isso e mostrando para vocês aí no vídeo então quero desejar a vocês aí um bom dia que aqui para mim é é a parte da manhã é a parte da manhã o sol tá acabando de nascer aí e vou estar mostrando tudo isso aí para vocês beleza E aí pessoal a moto tá aqui e tá o balde aí tem muita cera eu trouxe aqui pessoal uma lona aqui eu trouxe uma lona aqui para mim tá derramando a cera em cima dela que é muito importante você não pode pôr diretamente no chão não eu vou caçar um ângulo bacaninha o apiarvo ali ó nessas pedras lá elas e vou tá caçando um ângulo bacana para mim por essa cera aí para elas fazer o trabalho delas é bom pessoal fazer se esse tipo que eu tô fazendo aí na parte da manhã para poder que ela tem o dia todo para poder recadar todo o mel que tem nessa cera aqui o balde que tá cheio vou estar mostrando lá na hora que eu vou estar fazendo o serviço para vocês beleza é pessoal aqui tá a gente tá ali embaixo e olha que lugar bacaninha já fiz o vídeo nesse apiarvo as abelhas estão ali ó aquelas abelha lá pessoal é umas abelhas que eu tinha do apiarvo que o proprietário lá pediu para tirar né e aí eu trouxe daquelas caixas outros quatro para cá elas aí o tanto que elas estão trabalhando pessoal esses cavalete aqui tem no meu canal eu ensinando a fazer aí aí a movimentação trabalhando muito aí ó muito pole que elas estão achando tá entrando com muito pole e aí que que eu fiz pessoal ó como é uma área muito bacana ó tudo aberto aqui bate muito sol na parte da manhã na parte da tarde é muita árvore em volta aí bate já sombra e aqui é um dos apiar aqui pessoal tem muita caixa o lugar tá muito seco já né aí eu pus ó duas pá de boca para cá duas ali ó de boca para lá e essa aqui foi a a última caixa que eu que eu tirei lá que eu até colhi o mel do no no pote eu não tinha cavalete aí eu tinha esse aqui modo muito antigos ele não é bom tá aqui por enquanto é esse suportezinho aí com com óleo queimado eu tô olhando aqui vocês estão olhando junto comigo é a primeira vez que eu que eu tô vindo aqui depois que eu trouxe essas abelhas para cá e até um pouco fraca que é normal né provavelmente pé eu não pus o obstáculo na frente do alvado a gente perde muita campeira nesse nesse tipo de manejo aí eu tinha que não ter posto um obstáculo eu até larguei um pouco do alvado fechado com espuma mas elas estão trabalhando aí bacaninha e no óleo aqui ó eu pus esse óleo ali só tem uma abelhinha ali coitadinha que morreu mas é não caiu mais não mas esse tipo de cavalete aqui é muito errado não é um conselho a fazer não ele é muito bom que é bem reforçado você pode por aqui até 45 melgueira é muito bom muito reforçado mas o problema é que ele olha ali é bom se passasse graxa uma oitava aqui igual tem esse aqui ó esse aqui também é muito barro top demais esse aqui ó olha presta atenção aí que você vai tá aprendendo fazer ó esse cavalete é de vergalhão três oitavo vocês pode tá empiando muito peso aqui que isso aguenta muito bom aí que que vocês faz pessoal aqui você marra uma espuma e em faixa aqui uma espumazinha dessas de colchão ou de é bucha de que pedreiro usa para filtrar a parede quando tá rebocando e molha ela com passa graxa uma espuma dessa mesmo que eu pus ali no avado da caixa pessoal vai tá segurando aí a formiga mas o bom mesmo pessoal olha que abelhinha top aí ó trabalhando muito o bom mesmo é esse cavalete aqui ó que eu tenho no canal aí eu ensinando a fazer ó é só encher ali de óleo acabou o problema problema vocês não vai ter problema maneira nenhuma aí e tá aí pessoal é um dos apiaro mais bacana que eu tenho aí e olha muita coméia aqui eu já colhi mel aqui esse apiário eu montei esse ano fiz as divisão aqui multipliquei tudo no período de começo da florada tem aí uns vídeos que eu tava começando né fazer fazer tem aí eu fiz as divisão já colhi mel nas divisão tem umas ali que eu não pus meu ver ainda aquela verde ali ó mas é isso aí pessoal aqui eu escolhi esse canto aqui presta atenção pessoal ó é pedra é bom forrei essa lona aqui tem um buraco no meio pois esse prático aqui no meio é um prático que veio com exopor de construção tem que aproveitar tudo que puder pessoal e e aqui tá o balde de de cera vou estar entornando aqui para vocês verem aí beleza vou abrir aqui eu tô com a câmera na mão pessoal então vou ter que vai receber cheinho pessoal olha o tanto de cera aí eu colho muito isso aqui graças a deus tem colhido muito vou colher muito mel agora sim só vou esperar o tempo firmar e aqui ó tá sequinha já por cima né tá sequinha ó essa aqui tá no ponto de derreter mas eu vou tá julgando ela toda aqui porque tem muito mel aí aí ó aqui ó como é que tá oleoso já é melando tá vendo tá seco mas tá melando ó a isso aqui atrapalha aí então se você derreter essa cera com esse mel aqui não vai ficar legal que que vocês faz vocês vai tá alimentando as suas abelhas e aproveitando todo o mel aí que elas vai aproveitar né então vou tá entornando aqui depois mostraram para vocês aí e aí pessoal eu entornei aí olha que bloco de cera top e ó assim que eu entornei pessoal já chegou uma belinha aqui ó isso é porque não está no período de escassez já tá rodeando e olha lá tanto de mel que tá no fundo e esse mel não vai sair eu não vou sujar minha mão que eu esqueci a água aí que que eu vou fazer como o sol vai estar bem quente eu vou por esse balde pessoal assim ó vou virar de boca para baixo aqui nessa posição aqui e a câmera na mão tá muito ruim para filmar mas é ó o sol vai esquentar ele vai esmolecer o mel vai vazar embaixo e as abelhas vai sugar todo o mel olha que bloco pessoal que coisa linda aquele ali tá bem chutinho né que ficou por cima eu vou tá quebrando ela aqui para vocês eu acho que eu acho que vai encher de abelha olha quebrando com o pé e as abelhas vai fazer a festa lá e o show o maior muita cera aí ó e aí e pelas abelhas muito perto aí imagina que que vai ser isso aqui hein então pessoal isso aí é uma parte do vídeo aí que eu tô fazendo para vocês primeiro passo as abelhas aproveitar todo o mel você vai tá alimentando as abelhas e aproveitando esse mel da cera e depois vai ter os outros processos aí para mostrar para vocês beleza então tá aí aí pessoal acabei de adicionar a cera aqui ó vou botar ver se a câmera pega aí ó a cera aí depois a câmera aqui no ar vinha pessoal instalei ela aqui e e agora é só aguardar as abelhas vim e sugar isso aqui eu vou tá indo embora pessoal que eu vou levar minha moto numa oficina para me dar uma equilibrada nelas e depois eu voltarei aqui para me ver como é que tá as abelhas aí nessa cera se der eu filmarei para vocês aí depois beleza essa segunda parte é a primeira parte né desculpa aí perdão pessoal do processo aí e fica aí com esse vídeo e depois vai ter segundo vídeo terceiro vídeo até o quarto vídeo aí provavelmente já fica concluído essa parte da cera que até fazer isso aí tudo para vocês passo a passo ensinar para vocês beleza pessoal depois que eu colhi o mel né que fica a cera você faz esse processo e eu vou estar fazendo esses vídeos para vocês aí para não ficar muito grande eu falo muito porque eu gosto de ensinar vocês mostrei ali nesse vídeo da cera acabei mostrando para vocês o cavalete de óleo que não é próprio se você tem em mente fazer que é processo não conselho aquele é o meus antigo quando eu comecei na apicultura por isso que é muito bom né a gente tá sempre vendo 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 o vídeo e acompanhando essas coisas todas aí para poder não quebrar a cabeça igual já quebrei muita cabeça hoje graças a deus tá aí muitos aí no youtube ensinando para vocês eu sou um deles estão aí ensinando tem muitos amigos aí que tá tentando melhorar a vida melhorar a vida do apicultor e tá aí mais um ensinamento aí mais uma explicação para vocês se vocês não entendeu pode estar perguntando que nós vamos estar prontos aí para ajudar vocês então é a primeira parte do vídeo aí e quero agradecer a todos vocês não deixe aí pessoal de se inscrever no canal para estar acompanhando passo a passo aí dos meus ensinamentos para vocês beleza então fique com deus e até o próximo vídeo aí para vocês beleza